Conversa agora com Thomas Marques, ele que vai a partir do dia 1º de janeiro desenvolver a função na chefia de desenvolvimento da agência de desenvolvimento da cidade de Sousa. Como é que você recebeu esse convite? Qual é o seu pensamento para desempenhar essa função que ao contrário do que alguns podem pensar é de extrema importância o organograma da prefeitura de Sousa? Primeiramente, bem-saudações a todos que fazem a imprensa sozense, ao repórter IPB, parabenizar vocês pelo jornalismo, pela seriedade, pela função social que vocês exercem. Para mim é uma honra, me sinto muito orgulhoso. As palavras iniciais são de agradecimento por me confiar nessa secretaria de agência de desenvolvimento para o município de Sousa. E nós vamos encarar esse novo desafio com seriedade, com equilíbrio, com honestidade, com muita força. Para que a gente possa verdadeiramente fazer valer as verdadeiras políticas públicas, proporcionar uma equidade, um desenvolvimento social, no setor de serviços, de comércios, com parcerias. Então, para a gente é gratificante. Então, fica aqui o meu abraço, os meus agradecimentos a toda a equipe. O meu abraço, o meu carinho a todos que fazem a cidade sorriso e ao prefeito e ao gestor da nossa cidade, Fábio Taironi. Obrigado pela sua participação. Fica aqui os meus agradecimentos mais uma vez a cada um de vocês. Um abraço a todos.